Começou no Equador o julgamento de seis ex-guardas que tentaram impedir a sessão da Assembleia Nacional durante a tentativa de golpe de Estado contra o presidente Rafael Correia. O coronel Rolando Tapia, ex-chefe da Guarda Legislativa, é acusado de violar a segurança do Estado ao impedir a entrada de dezenas de deputados ao Congresso. Outros cinco policiais envolvidos no bloqueio da Assembleia também são julgados por crimes contra a segurança nacional. Dez pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no dia 30 de setembro de 2010 quando um grupo de policiais ameaçou a vida do presidente da República.